Hoje eu vou aqui falar do processo de, da minha descoberta do mundo do Gui que aconteceu esse ano quando eu me mudei pra Pipa. Eu vou passar aqui com vocês, vocês vão lander um de cada, observa a sensação e depois a gente conversa pra gente discutir as gunas, como é cada um, cada um e entender o que eu tô falando aqui teoricamente sobre o que é cada um. Gui, o que estão chamando de Gui, na verdade eu descobri que é manteiga clarificada. No Nordeste tem bastante né? Hã? No Nordeste tem bastante. Não, no Nordeste tem manteiga de garrafa. Que é um processo antes. Não, essa foi a minha questão. Eu cheguei lá, tava sem, acabou meu Gui, na primeira viagem que eu fui eu levei só um pouquinho. Aí acabou e eu sou super Gui Lodrata. Eu reconstituo a cartilagem do meu joelho basicamente com Gui. E é, eu não tomo leite, queijo eu tomo com precaução, eu tenho dificuldade com os laticínios. E o Gui vai, eu aprendi no meu primeiro potecar, o cara falou, meu, manda ver no Gui. E tá diminuindo o tom de areia aqui no meu joelho. Ao longo dos anos, claro que são anos fazendo isso né? E tá ingerindo só? Na comida. Ou colocando? Ingerindo, comendo, comendo. Mas uma pequena ou grande quantidade? Aí depende, pra mim é bastante. Mas aí depende do agne da pessoa. Não, bastante mesmo assim. O que que é bastante? Bastante o que? Quando refoga o fundo da panela, pelo menos cuscuz, meu cuscuz de milho é cuscuz com Gui. Ele não é seco, ele até perde um pouco a truque do seco. Por isso que eu falei que eu não fiz cuscuz com o cuscuz. Não, taca Gui. Aí ficou quase um mingau, assim, depois de cozido. Eu jogo bastante Gui. Temperos. Temperos, Gui, você tem que botar tempero. Senão, não garante que você vai digerir o Gui, tá? Mas, esse era o Gui que eu achava que era Gui. Porque aí apareceu a manteiga de... Fui comprar manteiga de garrafa, aí eu fui lá e quis purificar. E não saiu nada. Eu falei, ué, isso aqui é Gui? Que não é Gui, né? Não tá escrito Gui, precisa escrever manteiga de garrafa. Não saiu nada, nem uma gosminha. É igual Gui no ponto da panela, quando você tira, é igualzinho. Se você pega a manteiga de garrafa e purifica, ela já tá purificada. Foi aí que eu fiquei, assim, curiosa. E aí, botei em alguns grupos de WhatsApp que a gente tem, assim, de estudos de Ayurveda. Falei, gente, vocês sabem a diferença do Gui e da manteiga clarificada? E aí, isso, buf, apareceu o Gui Ayurvédico. Como que foi? A manteiga clarificada, o que que ela é? Ela é feita a partir do creme de leite, a nata. Eles não batem pra virar manteiga. Eles pegam a nata, esquenta, não é em fogo baixo. Manteiga de garrafa. A manteiga de garrafa é feita com creme de leite. Pelo que eu entendi, pela pesquisa. Eu ainda não fui... Eu vou tentar um dia... É que você falou isso, não falou manteiga de leite. Parece que ela é como o Gui. Tá, obrigada. Me ajuda. Vamos voltar. A manteiga de garrafa é feita com creme de leite. É a nata? Nata. A nata. Isso, o creme de leite é nata. A nata. Não vira manteiga, eles já esquentam ela. Essa é a primeira característica, não é a partir da manteiga. A segunda diferença é que não é fogo brando. É fogo fogueira. Entendi. E aí sai essa manteiga de garrafa. Lá onde eu tô, tava sendo muito difícil achar manteiga sem sal. Porque grande parte da manteiga, os produtores fazem manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa no Nordeste é muito barato. Muito barato. E aí a manteiga de garrafa não tem sal também. Não tem sal, é. Tem gui. E ela é super barata. Só que ela não é gui. Por causa desses dois motivos. Depois a gente vai discutir os atributos de cada um. Segundo ponto é... Aí o gui. O que que é o gui? O gui é a manteiga que você foi lá em fogo bem baixinho, purificou e tirou as coisas brancas, as espumas, ficou só a gordura do óleo. Isso é o que a gente tá chamando de gui. Que eu vou começar a chamar de manteiga clarificada. Isso também não é gui. Não. Pela índia não é. É o que eu descobri. Que aí apareceu o termo ayurvédico. O gui ayurvédico. Que o gui ayurvédico é feito como? A partir do iogurte. Eu pego um leite da roça, faço iogurte. Como é que você faz iogurte? Ah, o primeiro eu peguei o iogurte do mercado. Sim. Mas com o tempo eu tô guardando o meu e ele tá purificando. Tanto que tá mudando até o cheiro do meu iogurte ao longo do tempo. Tá ficando mais azedo. Mas como você faz esse iogurte? Ah, tá. Eu fervo o leite, desligo. Aí eu tenho um termômetro. E eu espero abaixar pra 40 graus. Ah, é o iogurte mesmo. O iogurte. E aí eu ponho... É que tem gente que acha que não sabe fazer o iogurte. Eu não sei fazer o iogurte. Eu não sei. Aí eu comprei o iogurte, a primeira vez eu comprei o iogurte. Eu põe nesse leite que foi fervido e a temperatura é 40. Isso é uma coisa importante. Perto do 40. Morninho. Dá pra tocar, assim. Coloca o dedo ali enquanto até 10. Você ia voltar. É, essa não conhecia. E aí eu ponho no... Eu tô no Nordeste, tá? Então eu ponho no forno, dentro do forno, fecho o forno e deixo lá da noite pro dia. De manhã eu pego e boto na geladeira. E deixo gelar. Quando você coloca na geladeira ele já dá... Não, é iogurte. Eu deixo na geladeira porque o processo de bater a manteiga a partir do iogurte gelado é mais fácil. Tá. Aí foi todo um know-how, assim, que eu tô tendo com a prática de ficar fazendo. Aí eu pego o iogurte. O que mais tá dando certo pra mim é aquelas, tipo... Mix. Mas o meu é de... Você presta atenção. O meu é de 700 watts. É. O meu mix. Que eu já vi aqui, por exemplo, que tem um de 300. Não sei se o de 300 vai dar certo. O meu mix é bem intenso. Ele é bem intenso e eu fico quase uma hora batendo dois litros. Pra dois litros que eu compro, eu fico tipo uma hora, assim... No total. No processo total, né? Dois litros de iogurte. De leite, é. Que virou iogurte. Sim. Que eu compro uma garrafa de dois litros de leite. Faço peso e faço iogurte com água. E o que que você bate? O iogurte. Não, não. Bato o iogurte. De jeito nenhum. Depois que você tira da geladeira. Tirei da geladeira. Você coloca limão? Não, não. Comprei um de iogurte. Comprei um de iogurte. Comprei um de iogurte. Comprei um de iogurte. Sabe, Ratna, eu... Eu não vi o Carlos. Porque eu vi que lá na Índia eles fazem a partir do iogurte e que eles fazem uma coisa assim. Não. Isso é o tradicional. Por isso que esse é o Gui da Índia. Porque o Gui da Índia era feito com o churna. É um negócio que as mulherzinhas ficavam o dia inteiro. É insalubrito que é isso da Índia. É coisa de quem tem... Nem que é insalubre. Esse esquema a gente tá chamando de Gui Ayurvédico porque era o Gui que se fazia tradicionalmente na Índia. E é... Não é porque é insalubre, mas era um outro estilo de vida. Mas não tinha tecnologia pra fazer de outro jeito antes também. Não era só tecnologia. Era o ritmo de vida, gente. Eram pessoas... Eram jovens que faziam. E elas tinham uma técnica que elas amarravam. Faziam de duas. Era tipo um negócio assim. Cada uma tinha um lenço e ficava... E elas não eram com a mão assim. Tinha um comprimento. Era um negócio bem grande. É tipo aqueles pilão. Pra vocês terem noção do bagulho. Era um negócio grande. Não era um negocinho que você ficava assim. Era um negócio grande e você ficava fazendo assim. Tipo o Tchurnaldi que apareceu o Dam Vantari. Aquela ideia... Não sei se vocês já viram alguma imagem do processo do aparecimento do Dam Vantari. É algo parecido com aquilo. Vem... O Dam Vantari vem dessa ideia de você pegar o fruit e ir batendo, né? O oceano é um leite, né? Na cultura indiana tem essa metáfora do oceano ser um leite. E que desse leite vai tirando várias coisas. E o Gui é a coisa mais sutil que sai do leite. Por isso que o Dam Vantari vem dessa metáfora do Tchurnaldi, do iogurte. E o Dam Vantari tem esse néctar da imortalidade. E o Gui tem um pouco essa metáfora do néctar, de nutrição, de cura, de regulamento do ar. E essa batida com o mix? Um pouquinho. Voltamos aos mundos atuais. É. Bato com o mix. A primeira batida é tipo uns 20 minutos. Direto? Direto. Eu fico cantando o mantra. Por isso que é um gui também especial. Porque você meio que medita ali no bagulho, né? Você fica lá. Eu fico cantando. Eu balei na mão. Tem 20 minutos, ligado? É. Tem uma musiquinha do que o Zaire Krishna fala que as duas cantam. Canta que era. Govinda Dhamo Dharamadaveti. Govinda Dhamo Dharamadaveti. E aí vai assim, que é tipo uma brincadeira. Ah, Govinda tá dormindo, mas eu tô aqui fazendo um negocinho pra ele. Daqui a pouco ele vai acordar. Govinda é Krishna, bebezinho. As fazendeirazinhas chamavam ele de Govinda. Não, é assim a gente até faz. É, é um processo meio de meditação nesse momento. Assim, né, de pensar em grudeva, em desraicatagem. Eu não tô ali tipo, ai mixer vai logo vira manteiga. Ai que demorado. E se bater com a batedeira não pode? Eu já tentei com batedeira. É a coisa da potência. Minha batedeira não é de 700. Então não deu certo. E como é que sabe o ponto? Calma, o bagulho faz assim, ploft. O que é ploft? Aparece a manteiga. Você tá batendo. Vocês nunca bateram o chantilly que passou no ponto engrossando? Já. Não, não é engrossando. Vira uma espuma, a espuma condensa. Depois, eu tenho uns videozinhos que eu tô começando a fazer. Quando eu editar pra pôr no YouTube e tal, vai ter esses detalhezinhos. Quando eu fiz a primeira vez, eu pus no History. Tá salvo o Receitas. Sabe aqueles embaixo assim, no perfil, tem aqueles histories meio salvos? No Receitas tem o... A primeira vez que eu fiz, eu fui fazendo uns videozinhos curtinhos. Pra ver aparecendo assim as coisas. Tchau. 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 Tchau.